Agora o noticiário internacional. Bangladesh, país localizado no sul da Ásia, está enfrentando uma crise de violência. Confrontos entre policiais e manifestantes já deixaram pelo menos 114 mortos. O governo mobilizou o exército e impôs um toque de recolher até amanhã. Os protestos organizados por estudantes cobram mudanças no sistema de cotas, que reserva mais da metade das vagas no serviço público a filhos de veteranos da Guerra da Independência do país na década de 70. Os manifestantes também criticam o alto índice de desemprego entre os mais jovens. Durante os atos, um grupo chegou a invadir um presídio perto da capital Dhaka e libertar centenas de presos. Segundo a imprensa do país, a premier de Bangladesh cancelou viagens que faria à Espanha e ao Brasil nos próximos dias por causa dos protestos. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.